O campeonato de futebol profissional de 2019, até por conta de data, que a gente tem que publicar pelo menos com 60 dias de antecedência, e a convocação o presidente Brau já fez aos clubes que irão participar do campeonato do ano de 2019, está marcado o arbitral para amanhã às 16 horas, até porque em relação ao ano de 2018, a forma de disputa vai mudar um pouco, não vai ser mais naquele padrão do ano passado de um turno, ida e volta, nós teremos dois turnos, mesmo com as seis equipes, onde as quatro primeiras equipes serão classificadas, irão jogar em apenas uma única partida, primeira contra o quarto, segundo contra o terceiro, e nos casos de empate irá para a decisão aquele que tiver o melhor instante da fase classificatória, e aí na decisão do turno irão jogar as duas equipes classificadas nessa semifinal, com a vantagem do mando de campo daquele que tiver o maior número de pontos, ou o melhor índice técnico na fase classificatória e na fase semifinal. Então, em resumo, a diferença do ano passado, do ano de 2018, é que no ano de 2019 nós teremos o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, até para motivar mais, e a decisão do campeonato bialense. Já também decidido como fica a distribuição de vagas de competições nacionais, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Isso aí já está definido, né, acho que desde a época ainda do nosso presidente Cesarino, amanhã a gente só vai fazer um fechamento com os presidentes de clube, para que não pare, ficar isso tudo registrado na ata da sessão de amanhã, para que não pare nenhuma dúvida, né, pós-competição, o clube está entrando em justiça, ou que achando administrativamente na federação, direito que não tem. Pode haver um calendário cheio em 2019, ou seja, a Copa Piauí pode ter o seu retorno garantido? Isso é um trabalho que nós iremos desenvolver, o presidente Brau vai desenvolver amanhã com os presidentes de clube, né, até ouvir os clubes, porque na verdade quem faz a competição são os clubes, né, a federação apenas administra, gerencia, digamos assim, a competição, né, mas efetivamente as decisões são tomadas pelos clubes, né, por maioria de votos, e amanhã nós vamos apresentar o calendário da federação para a temporada de 2019, e ouvir sugestões dos seis presidentes de clube, mas no que diz respeito às competições de primeiro e segundo semestre do ano que vem, até por conta da Copa América que vai ser realizada no Brasil, já estão previstas pela federação em reunião que nós fizemos ainda com o presidente Cesarino, e agora novamente com o presidente Brau e com o Daniel, nosso diretor do departamento de futebol, para nós fecharmos amanhã com os presidentes de clube, se nós iremos alterar essa programação, essa proposta da federação ou não.